Laços de Família Clarice Lispector Seja bem-vindo ou bem-vinda ao canal, Resumos Online. Aqui você encontra resumos de livros e demais conteúdos, totalmente gratuitos. Para encontrar o nosso canal no YouTube, pesquise Resumos Online, e acesse o canal para pesquisar em nossos vídeos ou playlists os vídeos de resumos que deseja. Você pode salvar os vídeos nas suas playlists de estudo, e se você é usuário assinante premium do YouTube você pode fazer o download desse vídeo para ouvi-lo offline quantas vezes desejar. Você pode pesquisar também no YouTube o nome do nosso canal mais o título do livro ou conteúdo que deseja, para encontrar mais rapidamente o que busca. Para fazer o nosso trabalho nós dedicamos tempo e dinheiro diariamente, por isso para nos ajudar é muito importante que você se inscreva em nosso canal clicando no botão Inscreva-se, e em seguida no sino clicar e ativar a opção Todas as notificações. Assim como também clicar no botão Gostei para dar um like no vídeo. Temos também na descrição dos vídeos as informações para doações, caso deseje nos ajudar financeiramente. Se você tem dúvidas sobre o resumo, deixe-as nos comentários para receber ajuda, ou caso deseje algum resumo em específico, faça o seu pedido também através dos comentários do vídeo. Caso este resumo ainda não esteja disponível, nós iremos criá-lo para publicar no canal. Muito obrigado por sua ajuda! O resumo começará em 3, 2, 1. Laços de Família é uma coletânea de contos, publicada em 1960, da escritora Clarice Spector e eles se interligam através de uma temática comum a quase todos, o desentendimento familiar. As personagens criadas pela autora são pessoas comuns, massacradas pela banalidade comum à existência, mas que buscam a libertação. É nesse processo de libertação que se encontra a epifania máxima que surge exatamente na fusão do eu e do mundo, representada por meio da ruptura da monotonia cotidiana por um instante de iluminação repentina na consciência da personagem. A família, no entanto, parece escravizar o indivíduo, impossibilitando-o de vivenciar ao máximo esse estado de êxtase. Fato evidente no conto Amor Sabe-se que a rotina é responsável por enfraquecer os laços de família, mas também prende o indivíduo, impossibilitando-o de encontrar a libertação do seu eu. Estilo de Época Laços de Família enquadra-se na terceira geração do modernismo brasileiro, mais especificadamente no neomodernismo, ou geração de 1945. Com essas características mais importantes para essa classificação, emprego do fluxo de consciência, o narrador deixa o pensamento fluir livremente, sondagem psicológica, análise profunda dos estados de alma das personagens, emprego de monólogo interior, o narrador conversa consigo mesmo, pesquisa da linguagem, abolição de construções sintáticas e pontuações tradicionais, uso da metalinguagem, anulação dos limites espaciotemporais, postura anticonvencional. Laços de Família reúne treze contos, sendo que doze deles são narrados em terceira pessoa e apenas, o jantar, é narrado em primeira pessoa. Em todos eles a figura da família está presente nos contos da obra e através deles percebem-se os impasses do relacionamento familiar. Há outra forma de organizar os contos de Laços de Família, segundo Benedito Nunes, tendo como eixo central a tensão de conflito de transe nauseante, amor, de cólera, feliz aniversário, de ira, ó jantar, de ódio, ó búfalo, de loucura, a imitação da rosa, de medo, preciosidade, de culpa, ó crime professor de matemática, situação de confronto, não somente de pessoa a pessoa, ó jantar, amor, feliz aniversário, porém também de pessoa a coisa, amor, o crime do professor de matemática. Imitação da Rosa Resumo dos principais enredos Amor A personagem Ana é uma mulher casada, mãe de dois filhos, levava uma vida doméstica pacata e cuidava dos seus com muito zelo e amor. A sua paz desapareceu quando certa vez ao ir às compras deparou-se com um cego que teve os ovos que carregava quebrados devido à freada brusca do bonde. Ana terminou por descer no Jardim Botânico, onde pela paisagem começou a temer o inferno. Nesse instante é possível relacionar a beleza possível aos olhos e o cego que está privado disto. Portanto, esse é o fato que tanto impressiona e incomoda a personagem. Quando Ana retornou ao seu lar sentiu que algo havia mudado em si, então abraçou fortemente o filho, foi ajudar o marido quando ele derrubou o café que carinhosamente pegou-lhe pela mão e a levou para o quarto para dormirem. Uma galinha Era uma galinha de domingo. Ainda viva porque não passava de nove horas da manhã. P30 Era uma galinha pronta para o abate. Contudo, pega pelo pai da garota passa a ser a narradora do texto que acabou pondo um ovo. Então rapidamente a menina avisa aos familiares sobre o fato e a nova condição de mãe da galinha implora para que não matem a galinha, pois agora ela puseram um ovo e queria o bem deles. Sentindo-se culpado por ter feito a galinha correr para o abate, o pai da garota nomeia a ave como de estimação e alerta sobre a pena de que se o animal fosse sacrificado nunca mais se alimentaria de galinha. Porém, um dia mataram-na, comeram-na e passaram-se anos. O conto evidencia que a rotina leva ao esquecimento e à banalidade. Feliz aniversário Era aniversário de 89 anos de uma senhora, mãe de sete filhos, que morava com uma das filhas, Zilda, que preparou toda a festa. Após o almoço a filha preparou a mãe e a colocou no lugar de destaque da mesa, a cabeceira, para aguardar os convidados do aniversário que viriam no fim da tarde. Porém, a chegada deles foi um desastre, de modo que a aniversariante permanecia imóvel em seu lugar sem participar de sua festa. Após os parabéns, a neta pediu à avó que cortasse o bolo, ela o fez com brutalidade e causou espanto em todos os presentes. Com a continuação da festa, a senhora passou a observar com desprezo sua festa e cuspiu no chão. Zilda se envergonhou pelo ato da mãe, pois todos achavam que ela responsável pela mãe. Um dos filhos discursou para tentar amenizar a situação desagradável. Ao anoitecer todos se despediram e foram embora. A idosa permaneceu na cadeira à espera do jantar que a filha serviria. Esse conto narrado em Terceira Pessoa evidencia a hipocrisia da família. Ao tentarem manter os hábitos educados durante a festa mostram quão falsas são as relações familiares e a ausência de sentimentos sinceros entre parentes. Por isso, essa hipocrisia desperta a ira de Dona Anitta, que não suporta essa característica nos seus. Chegamos ao fim! Nós ajudamos você com essa informação. Sinta-se livre para responder nos comentários deste vídeo, bem como para deixar elogios, sugestões e críticas. Muito obrigado! E lembre-se de nos ajudar se inscrevendo no canal e deixando o seu like neste vídeo.